Música Fala galerinha do meu canal, tudo beleza com vocês? Galerinha, hoje o negócio vai ser louco, hoje o negócio vai ser diferente, mano Eu vou tentar trollar minha mulher, tá ligado? Ou vou dar uma daquela de... Que eu tô... Quem sabe, né? Que eu tô batendo em uma... E a reação dela, mano, daqui a pouco ela tá chegando do trânsito Vou colocar umas cobertas, pá, pegar o celular pra ver Que eu tô assistindo porno, pá E vamos ver a reação dela, galera Se você já tá gostando do vídeo, antes de começar a trollagem, mano Você já se inscreve, se você não for inscrito aí Você já se inscreve no canal, não se esqueça disso Ativa o sininho pra receber várias notificações de vários vídeos que eu vou estar postando, mano E deixa o like, vamos meter dedo no like, mano Porque acho que esse vídeo vai ficar da hora Beleza? É nóis, fui! Galera, ela chegou aí A independência Tira a mão daíra, tira a mão daíra! Eu sou, amor... Tira a mão daíra! tira a mão daí, anda logo, para amor, anda logo, é o que que eu falou que você ia demorar eu não ia demorar, ai minhas bolas, tira a mão daí, tira a mão daí, para amor, para é sério, para de bater, para amor, anda logo Eduardo, o que que você quer ver aqui, para amor, para amor, para amor, para amor, é sério, para amor, é sério, o que que está doando, tira a mão daí, tira essa coberta daí, para amor, é sério, caralho, então galera, esse foi o vídeo, mano, a trollagem, ela ficou meio desconfiada e tal, e depois ela viu a câmera, mas no começo ela ficou brava, puxou eu, jogou no colchão, machucou minha perna aqui, pá, mas galera, se vocês gostou desse vídeo, mano, estoura o dedo no like aí, e é nóis, falou, fui galera!